É, meus amigos, esses segredos de Mortal Kombat estão dando o que falar aí nessa internet maravilhosa e recentemente, nosso querido Definem, que ele já trouxe aqui algumas vezes no canal pra vocês, atacou novamente com sua habilidade de datamining aí, rapaz, de fuxicar os códigos dos jogos no PC e ele descobriu algumas coisas bem intrigantes acerca do Mortal Kombat 11 aí que a gente vai discutir com vocês aqui e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, desvendador de C++ aqui. Exatamente, rapaz, Alanios já estava lendo os códigos aqui, cara. À medida que a gente estava conversando aqui, preparando para poder gravar o vídeo, Alanios já estava desvendando realmente lendo o código aqui porque o cara manja, entendeu? Então é outra história. E hoje nós vamos falar justamente disso, cara. Definem, atacou novamente, fez um datamining lá na versão do PC e descobriu alguns códigos relacionados aí à luta secreta, inclusive relacionada ao nosso querido Reptile, que nós já comentamos aqui algumas vezes no canal com vocês também. Então já aproveitem para poder deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanio. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, que eu já deixei tudo devidamente preparado aqui com os tweets do Detainy acerca disso. O primeiro deles, ele comenta aqui, mais informações sobre a luta secreta, você entra na luta a partir do Arcade Leather. Não como eu presumi antes que isso aconteceria no final de uma luta, porém a detecção acontece no final da luta. E ele fala aqui no final, a luta é no Arcade Leather e é contra o Reptile. Vocês podem ver aqui, Leather Entry Secret Fight. E nas linhas aqui mais abaixo, a gente pode ver o Retry, Continue e tudo mais. E a gente tem uma outra imagem que ele colocou aqui, fazendo referência ao nosso querido Reptile. O que a gente estava vendo da questão dos códigos ali, é um negócio bem interessante, né? Porque aparentemente aquele lance, tipo, ele pega que você está no primeiro round, entra com carinha ali para te desafiar e aí muda as regras do jogo. A parte louca, né? É que, tipo, a gente não consegue descobrir o que precisa fazer, né, Caio? A gente está vendo aí que é o Reptile, a gente consegue entender mais ou menos o que acontece, da forma como o código funciona ali, né? Então ele é na torre, né? Não é em outro lugar. Mas até estava comentando em off, né? Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, na época do Super Nintendo ali, tinha um canal que você ligava, galera não conhece muito hoje, telefone, né? Telefone fixo, né, no caso. É, exatamente, né? A gente ia pegar o telefone lá de escava e aí alguém do outro lado, que trabalhava para a Sega ou para a Nintendo, te ajudava a zerar o jogo, passando os códigos para você, falando como é que passava uma fase ou outra e tal. E eles eram pagos pela Sega, Nintendo, seja lá quem fosse, para fazer esse tipo de trampo, entendeu? E hoje, né, a gente depende aí do nosso amigo TT, né, para conseguir aí, para conseguir descobrir o que está ali por meio de datamining, porque não existe mais esse incentivo, né, cara? Não sei por que que tiraram isso. Pois é, meus amigos. E aí, cara, nós temos aqui mais um tweet que ele colocou do datamining que ele fez, onde ele diz aqui, ó, que tem um Test Your Might que pode ser trigado, né, que pode ser acionado durante o Arcade Mode também, e ele descobriu isso daqui nesses códigos. Vocês se lembram bem que esse Test Your Might, ele é ativado, sim, no Mortal Kombat 1, mas não tem nenhuma condição específica. A gente simplesmente jogava aquela torre lá e depois de determinadas lutas, aquele modo aparecia para a gente lá, para a gente poder fazer e tal, e era bastante divertido. Aqui ele está dizendo que esse negócio é trigado no modo Arcade, e ele colocou esses códigos aqui para indicar isso para nós, mas nós não sabemos exatamente como fazer isso daqui também, né, Landis? Mesmo olhando ali os parâmetros que o código pede e tudo mais, aí é, né, por exemplo, o que que é underline deal word, tá ligado? Tipo, os caros dois aí pra quê? As T-Y-M-F, é, T-Y-M-Fight, né, o que que é T-Y-M? No caso ali, Test Your Might, né, T-Y-M, Test Your Might. Enfim, ele tem um parâmetro ali que ele tá negando alguma coisa pra retornar a tela de load, né, do Test Your Might ali. E aí a gente tem mais dois aqui tweets pra poder mostrar pra vocês. Esse daqui é um dos que a gente tava dando uma olhadinha mais de perto, antes da gente fazer a gravação e tudo mais, porque faz novamente referência à luta secreta, entendeu? E aqui o detalhe, ele dá um pouco mais de detalhes, como vocês podem ver no tweet, ó, falando que esse Secret Fight tem o modo Ring Out. Ele possui regras específicas, possui uma introdução específica, tem a habilidade de re-enter na luta também, verifica em que rodada tá, precisa de um desafio pra poder ser feito. E aí ele comenta que esse código aqui, ele não é um resquício do código do Mortal Kombat X que eles trouxeram pro 11, porque de acordo com ele, é o mesmo código que eles utilizam, por exemplo, pra crônica. Então assim, mais indícios dessa luta secreta aparecendo. O grande problema, a grande questão, né, como a gente tá comentando aqui. O Detainy falou, ele possui regras específicas e possui uma introdução específica, então a gente tem que fazer algumas coisas dentro do jogo ali, pro negócio poder se ativar, pra parar de acontecer. E que a gente não sabe o que que é, ele não faz ideia. Isso aí eu acho que eles poderiam dar algum tipo de dica pra gente. Não entregar um negócio de bandeja, mas pra gente poder ir tentando conforme alguma instrução específica, alguma migalhinha, alguma coisa que eles jogam pra gente ali no meio do caminho, sabe? Já que eles tão falando tanto que ainda tem segredos e muito mais que não foi descoberto, poxa, faz que nem o Alanis comentou aí, velho. Obviamente não vai dar resposta pra gente pra um telefone fixo, né, complicado. Mas pelo menos joga na internet, alguma migalhinha, alguma coisa pra gente poder seguir. Seria da hora isso daí. O que a gente consegue pegar desse código é mais ou menos como é que ele funciona, né, ele detecta o início da luta ali, porque ele quer saber se você tá no primeiro round. E aí é onde ele traz, ele carrega a luta secreta com as regras específicas, ring out. E provavelmente ele deve jogar essa tela de, como é que fala? Here comes a new challenger, né? Coisas desse sentido ali. Pra poder começar ali, porque ela tem uma intro específica e tudo mais, né? Então eu acredito que deva ser alguma coisa nesse sentido pelo que eu vi. Mas a pista que a gente tem é que é na torre, tá? Então é alguma coisa que tem que ser feita ali, porque ele detecta durante o seu progresso na torre. Então faz double perfect e mercy com perfect em todas as lutas que você puder. Dá fatality em todo mundo, de trás pra frente, de cima pra baixo, dando pirueta e friendship no final. E vamos ver se rola alguma coisa nesse sentido. Sai segurando os startles de cada luta. Aperta dois pra cima e três pra baixo e dá 360 e aperta select junto. Sei lá. É, mano. É complicado, velho. Mas faz na torre. Faz na torre lá. Faz isso tudo que o Alanis comentou aí. Manda um IDDQD, IDKFA lá também. Manda um IDCLIP, IDCLEV. Manda tudo, velho, que você puder. Pra ver se aparece alguma coisa no meio do caminho. Joga no PC e escreve secret fight. Ver se ele extrava alguma coisa. Exato, exato, cara. Então sim, mano. É realmente bastante interessante isso daqui que o Detain descobriu. E olha que ele tá fazendo datamining no Mortal Kombat aí, né? Na versão do PC, no 11. Há muito tempo, cara. E agora que ele acabou descobrindo isso daqui. Tiveram atualizações recentes aí. Parece que o servidor esteve fora essa semana e voltou. Eu não cheguei a ver se rolou uma atualização mesmo que pequena pro jogo. Mas aconteceu, mano. Do Detain encontrar esses códigos aqui pra gente. Agora só nos resta esperar aí pra poder ver se vai ter algum felizado em algum momento que vai conseguir descobrir o que tem que ser feito aí pra poder dar trigger nessa luta secreta aqui. Entre outras coisas, né? Eles entraram até mesmo em detalhes aqui. O Detain, no caso, né? Do Degong lá na cripta. Que ele encontrou no código também. Que é um objeto que pode ser quebrado lá dentro. Uma coisa que parece que ninguém sabia. Então assim, muitas coisinhas pra poder se descobrir ainda no Mortal Kombat 11 aí. Vamos ver. Quem sabe mais pra frente eles não dão mais dicas pra nós. E não conseguimos desvendar esse negócio. Seria bem interessante, cara. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso. O que vocês pensam a respeito desses segredos. Se vocês acham que eles podem dar mais dicas pra gente no futuro aí. Pra poder facilitar e tudo mais. Então é isso, meus amigos. Deixa aqui embaixo suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.